Boa tarde galera, esse segundo vídeo do dia 20 de dezembro de 2015, eu vou falar sobre um programa que passa no canal a cabo, Seriz Toritianable, que está passando nesse exato momento, apesar de estar no comercial, sobre contatos imediatos. Esse pessoal é muito fantasioso, não é que eu não acredito que exista vida fora da terra, principalmente vida inteligente, mas seria limitar muito a questão de achar que só as formas humanoides poderiam evoluir, como formas mais inteligentes de um planeta. Cada planeta tem suas condições necessárias para a vida evoluir, segundo o que conhecemos, é água, o planeta que se encontra água, quantidade de gravidade igual ou similar, e do planeta, na chamada zona habitável, e gravidade igual ou similar da terra, pode ser que tenha vida, mas a vida, ela é muito além daquilo que nós conhecemos. Por exemplo, recentemente encontrou e detectou-se água salgada em Marte, isso faz possibilitar a descoberta de micro-organismos, bactérias, que existem no planeta vermelho. Possivelmente, se existe água salgada, possivelmente, se existe água salgada, existe vida bacteriana no mesmo planeta. Mas, pode haver planetas e até mesmo luas que não dependem do componente de água para a vida evoluir, como por exemplo, em Titã, Titã, a lua de Saturno, que tem metano líquido na ilha lua em questão. No caso de Europa, a ilha lua jupiteriana, Europa tem lagos congelados, e possivelmente, pela questão da alta gravidade do planeta gasoso Júpiter, eles podem ter criado as devidas condições para ter vida marinha no mesmo planeta, na mesma lua. Tem características até similares a um planeta, embora não esteja circulando ao redor de uma estrela mãe, mas de um planeta. Foi capturado pela gravidade do mesmo no começo do passado do universo. Digo passado, porque não se fala história da Terra, história do universo. Os únicos seres históricos são seres humanos, que fique bem claro isso. Por isso, a probabilidade de encontrarmos seres similares a nós em outro planeta é de um em um bilhão. Ou seja, há N possibilidades de N formas de vida em todo o universo conhecido e desconhecido também. E por isso, esses programas que mostram aí, não quer dizer que eu não acredito que, por exemplo, alguma civilização com maior tecnologia do que a nossa, possa vir ao planeta Terra, estudar nossas diversidades biológicas, estudar o nosso DNA, estudar como criar anticorpos para entrar em contrato com a gente. E todas essas variáveis que possa haver. Mas daí, acreditar em problemas sensacionalistas com contatos imediatos do Ser History Channel, que pra mim, é mais como se fosse um filme de ficção científica. E no mais, galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do joinha, clicar aí e adicionar meus vídeos nas redes sociais. E falou!